Mas o rapaz tem bons argumentos. Contanto que o Atreus viva, então que seja. O que é isso? O que é isso? Vamos. Que nem no santuário deles. Se eu fizer isso... O destino soprei de se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Delta! Boa escolha, garoto. É um presente pra gente. Uma forma de chamar eles quando a gente quiser. O que é isso? É. Talvez Freya saiba. Basicamente, eles deram pra gente as chaves do dia e da noite. Nada mal por hoje. É melhor a gente voltar pro Rio de Svini e contar tudo pra ele, né? Sim. Vamos para o acampamento.